Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus, bom, venho trazer nesse vídeo como exportar sua consulta e através dessa exportação você consegue visualizar com bastante clareza se precisa ou se tem algum item que você deixou passar e despercebido, como também você pode ver a averiguação de forma mais precisa porque no aplicativo aqui Cade Único, quando ele mostra na tela inicial, pode ser devido à atualização e aí o que acontece? Pode ser que não saia tão cedo, mas você fazendo essa consulta, você vai ter uma grande garantia claro que mesmo se estiver dentro dessa exportação de consulta, pode apresentar e ainda assim pode ser um erro mas é mais preciso para que você possa visualizar o conteúdo e o que está acontecendo com o seu benefício Auxílio Brasil tá? Então fica comigo que eu vou te ensinar agora, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, por gentileza se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades teve dúvida ainda assim, deixa abaixo para a gente poder te ajudar, beleza? Mas sem demora, vamos para o que interessa bom gente, esse extrato a gente vai fazer essa consulta, a gente vai fazer a exportação e pela exportação a gente consegue ter aí como se fosse um nada consta, mas eu quero deixar claro para vocês que mesmo que ainda esteja mostrando a averiguação, não entre em desespero, tá? O vídeo ainda continua tudo aquilo que eu já falei permanece, mas ele sai com mais rapidez daqui, tá? De dentro da onde a gente vai mostrar, beleza? Então você vai vir aqui, ó, consulta completa, após entrar no aplicativo Cade Único, você vai vir em consulta completa bom gente, após apresentar consulta completa, aqui embaixo vai estar escrito, ó, exportar consulta bem abaixo do lado direito, ó após você fazer isso, você vai clicar no WhatsApp e envia para onde você quiser aí você envia para um conhecido, um amigo, alguém, alguém íntimo de você, alguém bem próximo e aí vai estar exportado e depois é só você abrir clicando, tá? Então é um passo muito simples, muito rápido e fácil eu espero aqui ter te ajudado, um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e valeu!